Opa! E aí, bicho! E aí, bem-vindo! Tudo bem? Tudo bom! Consegue me ouvir? Tá de boa o áudio? Tá bom o áudio, quer que eu ponha fone? Aqui tá ótimo! Tá! Perfeito! Então vou sem fone! Vamos nessa! Beleza! É um prazer receber você aqui hoje, Rodrigo. Inclusive, eu vou começar perguntando se você já conhece a WePlay. Conheci a WePlay quando vocês me fizeram o convite. Eu fui lá ver as coisas e achei legal. Interessante pra caramba. Não sou muito do internet, sou um cara que fuge o tempo todo. Só explicando um pouco. A WePlay é uma plataforma de streaming de shows, shows brasileiros, né? E ela tem uma curadoria especializada que traz a diversidade da música brasileira, né? Então hoje a gente tem o show Dead Fish. Tem, com os dias, shows mais recentes, né? Aqui no Projeto 30 Mais Um que é espetacular. E tem músicas, shows de todos os estilos, né? BMPB, forró, sei lá, quem gosta do que a pessoa gosta de falar. Fico feliz de participar da plataforma. Obrigado! Ah, o prazer é nosso. E um diferencial que a gente tem é dar os créditos, né? Para os músicos, para os autores, para a cadeia, né? Dos profissionais que participam da produção, né? Então acho que isso tem sido cada vez mais importante, cada vez mais debatido, né? Que é a classe artística. Sim. É importante dar os créditos para distribuir mais equanimemente a situação, né? Apesar da distribuição não ser a mais equânime em tempos de agora, né? Mas isso é outra discussão. É, a gente traz aquele conceito de encarte, né? Tinha antes nos DVDs, nos CDs, nos vinil. Mas, enfim, quem quiser experimentar é weplaymusic.tv.br. Tem sete dias grátis para experimentar. Mas fica com a gente aqui, né? Mas a ideia aqui é falar um pouco sobre a carreira do Dead Fish, né? Mais 30 anos de carreira. Mas eu fiz aqui um roteiro bem compilado aí. Mas eu quero começar perguntando como que você se iniciou como músico, cara? Você já pensava, assim, lá na sua adolescência, na sua infância, sei lá, você já pensava em ser cantor, já pensava em ter uma banda? Como que foi isso? Não. Aconteceu tudo muito por acaso. Tudo mesmo, assim. A gente estava lá nos anos 90 andando de skate junto e a gente resolveu fazer uma banda para tocar as músicas que a gente gostava. Então, não tinha essa pretensão de seriedade, de investir numa carreira, de ser um músico virtuoso. A gente queria tocar música punk. E aí, com o tempo, as coisas foram ganhando um traço mais sério, eu diria. Mas sem se levar muito a sério. Eu, pessoalmente, não sei se me sinto tão músico. Eu me sinto mais vocalista e membro de uma banda do que músico. Até porque eu sei bastante pouco sobre música, tecnicamente falando. Eu entendo muito de banda, eu entendo muito de cenas musicais, dessas coisas. Mas a parte técnica são mais os caras que tocam mesmo. Quando você começou, você não imaginava que ia chegar aqui hoje, mais de 30 anos de carreira com uma banda que fez história, não? Isso. Essa ficha começou a cair quando eu estava terminando a faculdade em 99, que eu tive que fazer uma escolha. Deixar a banda e investir numa carreira na área jurídica, né? Tirar meu A, B e tudo mais. Ou cair dentro de uma van e conhecer os lugares que eu, como capixaba, nunca conheceria. Eu preferi cair dentro de uma van com os meus amigos e viajar. Como foi? Quanto foi essa escolha? Cá estou. Como foi pra você escolher? Foi bem natural. Eu não tinha... Eu não tinha a percepção dos caras financeiramente... Eu podia ter sido financeiramente muito mais bem sucedido do que sou hoje como artista, mas eu fiz algumas escolhas que limitam um pouco isso. Mas lá atrás eu fiquei muito feliz de ter conseguido concluir minha faculdade, pegar o diploma e entregar pra minha mãe, que criou tantas expectativas comigo. Falar, meu, obrigado. Foi genial ter feito a faculdade de Direito na Universidade Federal do Espírito Santo. Mas eu estou indo seguir meu caminho pra outro lugar. Eu já tinha... A gente já tinha o nosso selo. A gente já tinha uma experiência de estrada. A gente já se gravava. E a gente resolveu apostar, ir atrás. Acho que deu certo. Ah, com certeza, né? Onde vocês estão hoje, né? Lá no comecinho vocês gravaram duas demos, né? Do primeiro álbum, né? Sim. E os três primeiros discos... Vocês fizeram um selo, né? O terceiro mundo, Produções Sonográficas. Sim. Era uma época que não se falava muito, né? De produção independente. No Brasil, não. Acho que já estava começando a surgir. Como foi entrar nessa seara? No Brasil, não. Mas lá fora já existiam muitos selos consolidados. Lá fora, eu digo... Estados Unidos da América. Acho que no resto da América Latina, ser independente era um sonho grande. E a gente resolveu apostar nessa independência. Até por conta do nosso ethos. A gente vem do punk. E a gente acredita muito nessa coisa da gente mesmo aprender e produzir a gente mesmo. E foi interessante porque isso deu muita bagagem pra gente no começo. Eu ficava com a parte de análise jurídica das coisas, até porque eu estava saindo da faculdade. E as possibilidades... Eu lembro que a gente tem um integrante chamado Murilo Queiroz, que era um cara que entendia da parte financeira, da parte de investimento, até um pouco de marketing. E a gente fazia pra gente, assim. A gente não queria vender o nosso trabalho pra uma empresa. A gente queria fazer pra gente. A Terceiro Mundo Produções Sonográficas surgiu no... No... No quarto... No meu quarto, na casa da minha mãe, em 1998. Né? E um dos discos mais focuados de vocês, o Sonho Médio, foi gravado nesse período, né? Sim. A gente lançou pela Terceiro Mundo, ou o Sonho Médio ou a Fazia. O Sirvas saiu primeiramente por um outro selo independente, chamado Lona Records. De um cara que tinha acabado de voltar do exterior e que tinha fundado um selo independente em Vitória. O Cid Travalha. E aí saiu primeiro... A primeira tiragem saiu pela Lona Records. Depois a Terceiro Mundo pegou o fonograma e lançou também. Então a gente tem três álbuns, dos três primeiros álbuns de carreira, lançados por nós mesmos. Pela Terceiro Mundo Produções Sonográficas. Cara, a gente fala... Eu sou aqui de São Paulo, né, gente? Eu escuto muito aqui sobre a cena punk, principalmente aqui de São Paulo. Mas como que era a cena lá em Vitória? Cara, a cena capixaca... Nessa época. No meu tempo, nos anos 90, era uma coisa muito prolífica, muito genial, porque a gente estava muito isolado. A gente está a oito horas de Belo Horizonte, oito horas do Rio de Janeiro e dezessete horas de Salvador. Então é uma capital que está longe desses grandes centros, né? E aí a gente começou a fazer do nosso jeito as coisas. Criar os nossos próprios ines. Surgiram programas de rádio, de gente que estava inserido nesse cenário independente. Não só envolvido com punk, mas nesse cenário de cultura independente, capixaba. Então eu acho que de 94, 93 a 99, eu já falei isso em algumas entrevistas, a cena mais legal de punk e de música do Brasil era a capixaba. Pouca gente conheceu. Mas quem esteve lá viu que era pesado, importante. Muito legal. E como que vocês chegaram na DEC? Ah, tá. Depois do Afasia, o próximo disco foi pela DEC, né? A DEC é fruto de uma crise interna. A assinatura de contrato com a DEC é fruto de uma crise interna. A Terceiro Mundo estava quebrando. A gente tinha lançado algumas bandas. A gente administrava a nossa carreira. A gente estava na estrada boa parte do ano. Eu lembro que em 2001, eu passei três meses do ano em Vitória. O resto eu fiquei na estrada. A gente fez mais de 100 shows. Não 100 shows com uma estrutura de rock em Rio, mais 100 shows com uma estrutura de punk dos anos 90. Então a banda entrou numa baita crise, não só financeira, mas uma crise administrativa e uma crise pessoal, que ninguém consegue conviver dentro de uma van por mais de seis meses sem brigar. Acho que até por menos de três meses hoje em dia, com essa geração, é difícil estar dentro de uma van sem brigar. Mas aí o que acontece? A gente já tinha recebido a proposta de alguns selos grandes lá no lançamento do Afasia em 2000. E a gente disse não. Muito satisfatoriamente. Eu gosto de lembrar dessa sensação. A gente disse não. Não queremos vocês. A gente consegue se administrar, se autogestionar e procurem outra banda. A gente gostava do Rafael, gostava de todo mundo, mas a gente falava não, não querendo. Mas aí o selo quebrou em 2002, porque a gente estava na estrada, não tinha como ficar no escritório. E a gente tinha que produzir merchandising para estar nas turnês do Dead Fish e da banda. Tinha que administrar as vendas dos álbuns de outras bandas, como Sugar Cane, de bandas como... Deixa eu ver mais quem. Bom, o Sugar Cane é o AOK, por exemplo, também, que era do Paraná. E aí a galera começou a se embolar. Eu, quando o Dead Fish... Quando a Terceiro Mundo se tornou um CNPJ, eu saí fora. Eu falei, não, não vou ficar pagando imposto. Eu acho que ser empreendedor aqui no Brasil é uma coisa suicida. e eu estou fora. E eu saí. Mas eu estava junto com os caras, vendo lá a coisa desandar. A gente produzia muito, fazia-se muito dinheiro, vendia-se muito CD, mas gastava-se muito com a estrutura de imposto, de valor de frete, o aluguel de uma sala e tudo mais. E eu acho que rolou uma confusão. Aí a DEC aparece, muito oportunamente, durante essa crise, e fala, ó, estamos aqui, queremos vocês. Sacou? Foi até o Rafael Ramos, inclusive, que falou com o No, que era o nosso antigo baterista. Falei, ó, queremos vocês. Estamos sabendo que vocês estão fechando e que a banda está por acabar. Porque a banda acabou por alguns meses, em 2003. Né? E aí, venham conversar comigo. E aí os caras designaram quem? O mais chato, radical, eu, para ir para o Rio conversar com o João Augusto e com o Rafael Ramos. E de lá voltei para ter uma proposta. E era a única proposta possível ali, naquele momento. E aí, no final do ano de 2003, a gente assinou o contrato, um contrato bem bosta, por sinal. E, no começo de 2004, lançamos o Zero e Um. Entendi. Isso aqui. O Branco MSP está perguntando quais bandas da cena independente Capixaba você considerava mais influente naquela época. Eu tenho, eu tenho, para mim, que a maior banda de radical do Brasil daquele momento era o Moqueca de Rato. Moqueca de Rato. das lágrimas de Vila Velha. Eu tinha muito, assim, porque eu estava convivendo com os caras, eu via, eu estava na estrada e eu via o quanto as coisas eram legais fora, mas o quanto o Moqueca era uma coisa explosiva e quente naquele momento. Tinham outras bandas, tinham Gritos de Ódio, tinham os nossos pares ali em Vitória, Killer Gups, Mud Kickers, mas era uma galera que estava, eu acreditava que estava numa transição de estilo, assim, né? Vocês, vocês se influenciavam por outras coisas que estavam até de fora ou coisas mais antigas brasileiras? Sim, a gente estava super conectado com o cenário punk brasileiro e do mundo, assim, a gente lia os ines, trocava os ines, trocava informação, não tinha essa coisa de internet ainda, começou lá no meio dos anos 90, mas demorou um pouco, pelo menos a chegar em mim demorou um pouco. E a gente tinha os ines, a gente conhecia as bandas via cassete, trocando demo, depois trocando CDs, depois indo tocar com os caras, então existia uma troca muito grande, mas a cena capixaba tinha uma personalidade muito, muito forte. e talvez essa personalidade muito, muito forte também tenha a destruído, tenha a tornado porosa e desmilingüido. É, porque a gente é um monte de adolescente arrogante, pesadão mesmo, assim, certo das, certo das certezas, entendeu? E isso em alguns momentos nem sempre ajudou. E como que você vê esse conceito de cena hoje em dia? Porque a gente fala de cena, a gente sempre volta para o passado, né? A cena dos anos 80, a cena dos anos 90, sumiu, não existe mais? Eu acho mais difuso, né? Eu acho mais difuso, porque um moleque, por exemplo, hoje de 15 anos, ele pode se inserir num cenário de grime e de drill bastante amplo, porque ele tem acesso a tudo e ele pode conversar muito mais com o cara que faz grime, sei lá, em Buenos Aires ou no sul dos Estados Unidos do que o camarada dele, vizinho dele que está desenvolvendo alguma outra estética, sabe? Ou fazendo grind, core, ou fazendo pop music, entendeu? No nosso tempo, a gente tinha que estar ali com os nossos, com os pares, na dialética das influências, sacou? Tinha que estar ali discutindo o que era bom, o que não era e pessoalmente. Acho que hoje o conceito de cena é mais difuso, e mais global. Uma pergunta aqui, o que você gostaria de ver de novo surgindo na cena? Cara, eu gostaria de ver mais selos, editoras independentes, eu quero ver mais coisas presenciais, shows pequenos e cenários conectados. Eu vivo isso há trinta e tantos anos, trinta e três anos. Posso estar puxando demais a sardinha para o meu lado, mas essa coisa da troca, na realidade, no meu ponto de vista, de um cara médio de cinquenta anos, é mais divertido. É legal que você falou dos espaços, dos espaços pequenos, porque a gente tem, a gente teve a gravação do 30 mais um no Hangar 110 que é uma casa histórica aqui em São Paulo. Você vê que hoje em dia esses espaços ainda existem para as bandas mais novas? Compilando o que eu disse, a gente não pode pensar muito com a cabeça de São Paulo, que é um universo cultural, musical, populacional, financeiro, muito grande. A gente tem que pensar que a cultura e a arte têm que ser descentralizadas. Eu, que venho desse cenário de punk, sempre tenho essa preferência de ter essas cenas em todos os lugares. Então, elas têm que ter uma certa estabilidade. Então, ter uma casa, um selo, um produtor que também seja do meio, ajuda muito. Ajuda muito mesmo. fortalecer a rede como um todo, porque o que a gente vê é tudo muito paulistano e carioca. Acho que o Fora do Eixo tentou fazer isso no tempo do governo lopetistas e funcionou durante um tempo, mas eu não sei. Foi descontinuado pela gestão neonazista do Bolsonaro, mas eu ainda tinha certas questões quanto a isso. Assuntos profundos, né? Você falou um pouco do Rafael Ramos, né? Sim. Que recebeu vocês lá na DEC. Qual foi a importância dele para vocês na produção dos discos, das músicas, enfim? Qual a diferença que um produtor como o Rafael Ramos faz para uma banda? Cara, trocando em miúdos 20, 19 para 20 anos depois, ele salvou nossas vidas. Salvou a gente de desistir de uma coisa que não estava sendo desistida muito prematuramente, que era a banda. Segundo, o que ele fez? Ele ajudou muito a produzir o melhor álbum da banda no meu ponto de vista que é o Zero e Um. Ele produtou para mim o Zero e Um é o melhor álbum, depois vem o ponto sério. E ele, como produtor jovem, ele era um garoto ali 20 e tantos anos, 20 anos atrás. Ele deu uma energia muito boa ao disco. E a banda vinha também com uma renovada, com uma potência, com uma energia muito brutal. Isso tudo somado deu no Zero e Um. E ele foi crucial. eu era um vocalista mais ou menos para o ok, e ele me transformou no Zero e Um de um vocalista de ok para maneiro. Legal. Você chegou a fazer trabalho de canto, alguma aula? Fiz, fiz. Fiz durante alguns meses com um professor. Depois parei, eu tive crise de... Tem questões com as cordas vocais, eu tenho fenda, minha voz é um pouco rouca, as pessoas não percebem muito, mas minha voz é um pouco rouca por conta das fendas e eu tinha edema. Um médico chegou a querer me operar, mas eu falei, não, eu vou me operar. E aí eu fiz tratamento com uma fono no Espírito Santo. Depois que eu cheguei aqui em São Paulo, eu também fiz anos de tratamento com uma fono. mais aula de canto, agudos, graves, essas coisas, eu fiz bastante pouco. Devia ter feito mais. Obviamente, o Ed Fisk começou com uma banda punk mesmo, né? Ninguém sabia tocar muito. Ninguém tocava nada, ninguém sabia tocar nada quando começou. E é legal ver essa evolução, entre aspas, né? Que é você ter que pensar no que vai tocar e tal. Eu já falei com a Sandra Coutinho das Mercenários. Ela fala que agora ela pensa em cada acorde que toca, né? Então, é que vai ter essa evolução do músico, né? Você vai se tomando um músico. O Ed Fisk hoje na sua formação é quase uma banda de jazz, assim. Os caras são músicos, músicos, né? E eu acho genial, me ajuda bastante como vocalista. Nem sempre eu entendo tudo, mas estamos aí, né? É isso aí. Ó, mais perguntas aqui do pessoal. Qual a sua música favorita do Ed Fisk e a que você menos gosta? A que eu menos gosto só se chama Anarquia Corporation, a música do primeiro álbum. Acho uma porcaria. Por quê? Ah, é uma letra equivocada, um som chato, enfim, não é uma coisa que eu tenho orgulho. E a que eu mais gosto, a que eu mais gosto, tem um monte que eu gosto muito, cara. Cara, hoje eu ouvi Autonomia. Eu ouvi essa música, Autonomia, e eu acho ela muito boa. E todas as músicas que eu fiz em parceria com Álvaro Dutra, do Cego, eu tenho muito orgulho, porque elas foram muito elaboradas e muito pensadas. Então, Sangue nas Mãos, Sombras da Caverna, são todas músicas que eu tenho um apreço muito grande. deixa eu ver aqui mais perguntas. Todos os outros integrantes saíram do Deadfish e a banda continuou. Se por um acaso tivesse, você tivesse saído, você acha que a banda ainda existiria? Acho você a alma do Deadfish. Foi a Daisy Camargo que falou isso. Muito humildemente, não, acho que a banda não existiria se eu tivesse saído. Não mesmo. Vocês estão preparando um álbum novo? Ele vai seguir na estética pesada e melódica? Eu me propus dois anos atrás a construir um álbum de memória e mais melódico do que o Ponto Cego. Nós estamos exatamente nesse caminho agora. A gente começa a gravar o álbum a partir do dia 15, agora, desse mês. Legal. Muito bom. Voltando aqui aos registros audiovisuais, uma das celebrações da carreira de Deadfish foi um show gravado no Chico Voador. Show de 20 anos. O que você lembra? Como que é essa coisa de você fazer um show para virar um registro? A gente sabe que hoje em dia todo mundo registra no celular, mas é diferente você fazer um registro que vai ficar na história. Tem toda uma preparação? Como que é isso? Em todos os álbuns, todas essas coisas que a gente fez ao vivo nas casas que a gente ama Brasil afora, a gente fez uma preparação. Preparou um set, conversou com o diretor, Daniel Ferro, participou bastante desses DVDs. DVDs e existe sim uma preparação. Só que em se tratando de Chico Voador é sempre surpreendente. Chico Voador, Opinião, Hangar 110, eles têm uma energia própria. A casa, ela tem vida. E você entra dentro dela. Então você se torna um órgão da casa, entendeu? Você também é parte daquele todo ali. Então eu lembro muito do DVD de 20 anos no Chico Voador do caos que foram as três primeiras músicas. Parecia que o mundo estava acabando em tênis, pernadas, moches, suor, cuspidas e gente cantando juntas. É legal. É o que a gente vendo hoje é exatamente o que transmite para a gente. Depois da terceira, quarta música, a coisa deu uma... A gente conseguiu entrar num... um cruzeiro, voo de cruzeiro. Antes era só uma decolagem com bastante turbulência. Nesse show tem uma coisa engraçada que o Daniel Ferro conta que eles fizeram uma câmera com aquele guindácio lá, esqueci o nome daqui, Grua, enfim. Na primeira música aquela câmera estava desligada e quase destruída. Na primeira. Cacete. Tanto que só tem uma tomada dela no começo do álbum, no começo do tempo. Depois ela desaparece. As pessoas mastigaram. Legal demais. O H110 é muito conhecido, principalmente pela cena de punk hardcore, né? Você lembra da primeira vez que você foi lá? Sim, definitivamente sim. Como é que foi? O alemão ainda era... Não era todo grisalho de cabelo branco. E eu lembro da gente chegando, se não me engano, foi comecinho, se não final de 98, comecinho de 99. A gente estava lançando o Sonho Médio. E eu lembro da gente chegar... Eu conto essa história para zilhões de pessoas. essa coisa de ser um moleque na cena punk recebe muito desrespeito, né? As pessoas querem sempre estar... Enfim, a gente estava criando o nosso nicho, criando o nosso meio ambiente. E eu lembro do alemão chegar e falar, pô, vocês fizeram uma boa viagem? Aí o baterista antigo já olhou para mim e falou, putz, ninguém pergunta isso para a gente. Tudo bem, fizemos. E aí, um tempo depois, ele subiu e falou, vocês querem comer alguma coisa? Vocês estão com fome? a gente tem um pão com soja aqui e tal, que a gente oferece para as pessoas. Aí o Noa olhou e falou assim, cara, o cara está oferecendo... Perguntou se a gente fez boa viagem e está perguntando se a gente quer comer. O que está acontecendo? Tem alguma coisa muito mudada aqui. E esse foi o nosso primeiro contato com o Hangar 110. Termos sido muito bem recebidos e não sendo ninguém. A gente estava lançando o nosso segundo álbum e era isso. Caindo na estrada. Por que vocês quiseram gravar o 30 mais 1 lá? A gente já gravou um tanto de coisas lá. A gente tem o MTV Apresenta lá. E aí, a gente deixou de gravar coisas ao vivo lá. A gente gravou no Circo Voador, depois na Áudio. E eu acho que o 30 mais 1 era uma retomada pós, aspas, aspas grandes, pandemia. e a gente queria voltar a sentir aquela energia que a gente sentia antes da pandemia. E essa energia está lá dentro do Hangar 110. Como a gente disse, algumas casas têm vida própria. E o Hangar 110 é isso. E a gente resolveu gravar lá. E também foi uma ideia do Rafael Ramos, que se envolveu na produção. Ah, foi ideia? Tudo mais. Ah, legal. De quem foi a ideia de dividir em três? Três partes. Cara, a gente não podia tocar nove álbuns numa noite só. A gente tinha que fazer uma coisa abrangente também e que fosse chamativa. Porque tem fãs que só gostam dos três primeiros álbuns. Normalmente os fãs velhos da minha idade, de 50 anos. Tem fãs que conheceram Dead Fish do 0 e 1 para frente. Então, a gente não podia misturar tanto as coisas que ia acabar se tornando um show muito genérico. E aí a gente resolveu fazer essas quatro noites, que não foram três. A gente acabou fazendo quatro noites. Uma noite foi repetida. Foi ótimo para a minha voz, viu? Achei lindo, maravilhoso. E no fim, no último, dois dias depois, três dias depois dos shows, eu fiquei com o vídeo. Nunca tinha pegado em um ano e tanto. muito provavelmente peguei no show. Era aquela Omicron, né? Isso aí. Rolando. Como foi para você esse período de pandemia sem show? Quase enlouqueci e fiquei sem trabalho. O que me sustentou foi minha companheira aqui, graças a ela. Foi um período difícil aí, né? O Sonho Médio, inclusive, você estava falando dos três primeiros discos, ele ganhou uma edição em vinil, né? O Sonho Médio ganhou edição em vinil, o Sirvas e o Afazia. O Sonho Médio, a primeira edição em vinil, saiu pela Laja Record, do Mozini, que é do Muqueca de Rato, que fundou a Laja. Sim. Que é lá em Vila Velha. Depois, a gente teve proposta do Matheus Mondini e do Alain, da Fata Lago, e com a Nada, Nada Discos, e eles lançaram os três primeiros da Terceiro Mundo. E como que é pra você esse retorno, esse formato, né? Você ouve vinil, hein? Acho lindo. Tá tudo aqui, lindinho. Tô esperando a DEC se dignar a lançar O Homem do Sol contra todos pra completar minha coleção. Legal. Falando em DEC de novo, teve um dos discos, o Vitória, de 2015, vocês voltaram pro Independente, né? Depois... A gente fez um crowdfunding. A gente fez um crowdfunding e foi super bem sucedido. Na época, a gente perdeu só pro crowdfunding da Dilma. Foi meses depois. Foi bem legal, mas foi muito difícil porque a gente achou que fosse chegar num patamar. a gente quase triplicou esse patamar de produção, inclusive, né? Porque o que a gente achou que fosse vender 2 mil CDs, vendemos 4 mil CDs. Achamos que fosse vender sem vinil, sem vinil, vendemos 600 vinil. E por aí vai. E essa logística, quem entrou até no meio dessa logística foi a Vivi, Torico. a esposa do João Gordo. E ela ficou essa onda. Eu lembro que o Gordo me xingado mil vezes que eu ia lá. Essa merda dessa sua banda inundou a minha casa de papelão, plástico, carnê, shape. Caraca, vamos para mais perguntas aqui dos nossos telespectadores. O que te faz querer fazer de uma banda um trabalho fixo? Eu nunca fui um bom trabalhador, nunca fui um bom funcionário. Tudo bem, eu fui funcionário... Trabalhador? Trabalhador você é, né? É. Eu sempre me senti mais trabalhador do que artista, obviamente, desde lá de trás. Nunca fui um bom funcionário. Eu lembro que eu era do Sindicato de Serroviários, eu saí para fazer a turnê lá do Sindicato de Serroviários do Espírito Santo, prometendo que voltaria. Nunca mais voltei, entrei na turnê, não voltei, e não apareci, tadinha. Eles eram muito legais comigo. Depois, no período de 2013 a 2015, eu trabalhei com o meu camarada de adolescência, que era aqui de São Paulo, o Roberto, no escritório de advocacia dele. Nossa, ele falava sempre assim, você é o pior advogado que eu tenho, porque dá seis horas você larga a caneta. E ele ficava bravo com isso. Então, cara, acabou calhando que eu me tornei um trabalhador da música e sou privilegiado por trabalhar na estética que eu quero, que eu amo, que eu gosto. Hoje em dia, eu acho que você já começou desde que você fez o selo, o terceiro mundo, o terceiro mundo de produção. tem uma ideia empreendedora. Sim, é. Eu não gosto, quer dizer, eu já empreendi muito, já quebrei bastante coisa, já quebrei selo, já quebrei loja vegan, já quebrei até um site que era só para fazer merchandising do Dead Fish. Ou seja, eu tenho essa, eu acho que eu sou um pouco iludido com esse capitalismo de atraso sul-americano que a gente vive. Mais uma pergunta, se tem indicações de bandas independentes de hoje em dia, que você tem ouvido. Um monte. Cara, hoje eu falei para o meu amigo Kelson, lá em Santa Catarina, falei de um tanto de banda, falei do Bayside Kings, falei do Lemory HC, de do Ceará. Hoje eu achei uma camisa de umas meninas do Rio Grande do Sul chamada Guri Otária. Adoro o nome dessa banda, Guri Otária. Guri Otária. Guri Otária. Guri Otária. Guri Otária. Caramba. Usei hoje de manhã, fui para a rua, um cara me parou na rua e falou, pô, que nome engraçado. Eu falei, é uma banda. E tem muita banda. O Hardcore Punk nunca deixou de produzir coisa nova. Nunca. Black Panthera, sabe? Foi animal, né? Em paralelo com o Punk e o Hardcore, Black Panthera. Tem uma banda que vai tocar com a gente no Circo Voador que é Blast Femme. Uma banda de meninas. Eu conheço. Sim. Conheço. E por aí vai. Crota, Cripta. Cripta é mais metal, mas eu acho a Fernandinha ali muito punk, muita atitude punk. É isso. Tem muita coisa. Você falou do... É um universo que nunca parou de produzir. Nunca. Nunca. Nunca deixou de se renovar e de se questionar também. E é uma conquista enorme, né? Porque a gente sabe que não é fácil. É, não. No Brasil nada é fácil, né, cara? Você ter um chefe e ganhar um salário de merda não deve ser nada simples. Sacou? Trabalhar com arte e com música é tão complicado quanto. Você falou do 30 mais 1, né? Sobre dividir os shows. Como que é pra vocês fazerem o set list dos shows regulares, né? Vocês estejam sempre aí na estrada. Como que é escolher as músicas dentro de tantas que vocês têm? Eu deixo isso a cargo do Ricardo Mastria. E eu vou lá só reclamar que eu não gosto. Aquela ali pode tirar ou bota e inclui essa. A gente deixa o sacado dele porque se não eu faço um set eu gosto muito das coisas que eu lancei recentemente. Então eu faria um set só, sei lá, dos três últimos álbuns. Se você tira Sonho Médio do set, se você tira Autonomia 0 e 1, vamos ser linchados no show. Então ele tem esse equilíbrio e ele consegue fazer muito bem essa seleção. Mas você também não é... se não é aquele tipo de pessoa que se cansa da música que você fez. Obviamente você falou do... esqueci o nome da música agora. 0 e 1, Sonho Médio, Autonomia... Não, que você falou que não gosta da música. Anakia Corporation. Anakia Corporation. Obviamente existem esses exemplos, mas os grandes hits, vamos dizer assim, você continua tendo prazer de cantar. Eu estava... meio de saco cheio de você. É uma música que fez muito sucesso, foi uma música mais lenta, mais pop, mas hoje eu achei uma forma legal de me divertir com ela. Então eu acho que vou continuar tocando até cansar de novo. A gente tem que reinventar o nosso sentimento quanto a música também. Uma música não vai te impactar. A forma que uma música te impactava, da sua própria banda inclusive, com 20 e poucos anos, não é a mesma forma que ela tem um impacto que eu estou com 50. Então é legal reinventar isso, falar umas mentiras sobre a música, inventar umas histórias sobre ela, passar isso para o público, desafiar o público para ver se eles se ligam que eu estou mentindo. O palco é interessante. Então reinventar o sentimento com as músicas velhas é bem interessante. Por que você prefere estar em estrada no palco ou estou dizendo isso? Prefiro estar na estrada. Por quê? Eu gosto da estrada, eu acho que eu sou nômade. Eu saí do Espírito Santo muito cedo com uma banda, entrei numa van e até hoje eu tenho esse tesão de estar na estrada. Apesar de ser perigoso esses dias, a gente viu um acidente na BR-262 no Mato Grosso do Sul que foi bastante impactante para a banda. Foi muito feio. Mas eu amo ser nômade. Mesmo tendo uma filhinha em casa, mesmo tendo uma estrutura legal aqui de carinho e amor dentro da minha casa. Acho que todo ser humano por bom saco é em ser nômade. O sedentarismo é um grande causador inclusive de doenças mentais. Você para se desafiar mentalmente e corporalmente, sabe? A pandemia nos provou isso também, né? A pergunta do Elcio é que vocês mudam o arranjo para continuar tocando os mesmos hits? Sim. Muda os arranjos, diminui, baixa a afinação ou mexe algumas coisas. O Marco e o Rick vivem fazendo isso. Se você for ver os DVDs da banda começando pelo MTV Apresenta lá de 2005, tem arranjos que são completamente diferentes hoje em dia. Dead Fish, este ano, além de estar fazendo grandes shows aqui no Brasil, vai para a Europa também, é isso? Vai, a gente faz uma turnê do dia 29 de julho ao dia 21 de agosto pela Europa. Vamos passar a Irlanda, Grã-Bretanha, que vai ser a maior quantidade de shows, Alemanha e Portugal. E passa no Chile também, né? O Chile, a gente volta para o Brasil, fica uns dias e depois embarca para o Chile, faz uma data no Chile. Santiago. Vocês já fizeram muitas turnês internacionais? Não, foram muito poucas. Eu acho que o tempo não foi nem um pouco generoso em tocar fora. inclusive na América do Sul. Falta de ter tocado já 20 vezes em Bogotá, por exemplo. Ou em Lima. Ou em Caracas. Saca? Mas eu acho que o Dead Fish se fechou nessa coisa de estar sobrevivendo da música e ficou muito aqui dentro. A gente já tocou muito na Argentina e no Chile, mas foram só esses dois países. Eu tocaria, sei lá, em todos os países da América do Sul. Já teria feito pelo menos umas cinco turnês. Europa, a gente foi em 2007 a convite de um amigo que tinha um booking lá, o Humberto Pereira. E hoje ele não tem o booking, ele trabalha para uma empresa grande de eventos lá. E a gente foi, depois a gente poderia ter ido algumas vezes, mas acabamos não indo. Acho pouco generoso da nossa parte. Estou feliz que a gente vai agora 16 anos depois para a Europa. Que massa. das poucas vezes que vocês foram, o que vocês sentem de recepção do público? É diferente, muito diferente. Aqui a rapaziada manda a gente tomar no cu. É difícil, vai tomar no cu. Em Buenos Aires os caras cantam como se fosse uma torcida de futebol. Olê, olê, olê. Sacou? Eu acho muito legal isso. E em outros lugares como na Europa a gente nunca teve o hábito de ter um público que chamasse a gente. Mas eu gostei muito de tocar num show em Hanover, numa casa que foi demolida, inclusive, junto com Casualties, uma banda de punk Casualties dos Estados Unidos. E foi muito legal a forma que... Era todo mundo punk de Spike mesmo, de Moicano e tal. e a gente tudo com aquele visual Hedley, tactile. E a gente falou, putz, a gente vai tomar umas latadas aqui dos pancão, né? E não, fomos super bem recebidos, foi interessantíssimo. Baita experiência. Vou aqui, enfim, e para isso finalmente. Eu vou abrir aqui para mais perguntas. Caso ainda não tenham perguntado, quais as expectativas para o show como o Queca no Circo Voador? Dia 19, é isso? Sim. Dia... É dia 19? É dia 19. Dia 19. Dia 19? De maio. Cara, são as maiores, as melhores. A gente não toca junto há algum tempo. Eu quero que aquele espírito Vila Velha 95 ressurja no meio da Lapa no Rio de Janeiro. Aquele lugar já é pouco quente, né? De energia. Jogar um tempero Sena Capixaba anos 90, o negócio vai pegar fogo. Estou com uma expectativa muito boa. E de ver meus amigos, né? de mais de três décadas. Estar lá com eles, dividir o espaço com eles, vai ser interessante. Deixa eu ver o que mais... Dead Fish realiza, já realizou algum trabalho voluntário? comentário. Vocês têm alguma causa específica? Volta para alguma causa específica? Eu acho que os álbuns do Dead Fish são álbuns interessantes para desenvolvimento de causas e das pessoas. Acho que essa sempre foi uma intenção racional da banda. Nós sempre estamos fazendo shows beneficentes. a gente sempre gosta de estar dando suporte a causas à esquerda. Progressistas barra à esquerda. Então, a gente sempre está nessas manifestações. Eu gostaria muito de tocar na feira da Reforma Agrária agora aqui em São Paulo, que é pertinho de casa, mas, infelizmente, a gente não foi convidado. Quem sabe no ano que vem, porque vai ter de novo. Me avisaram aqui que no Reino Unido vocês vão tocar no festival, que vai ter um ambiente legal lá. Rebellion. Collera também vai? Collera vai tocar. Toca no mesmo dia que a gente. No Rebellion. Vai ter HR do Bad Brains, né? Vai ter Damned. Eu sempre quis ver um show do Damned, da banda inglesa, Damned, na mesma noite. E a gente toca até o que eu sei. veja bem, não tome isso como uma verdade que eu posso estar equivocado, no mesmo palco do Descendants. no Rebellion. Porra, que da hora. Vai ser animal. Nem vou dormir nessa noite. A gente vai estar chegando da Irlanda. Eu quero chegar cedo no festival e ficar até de madrugada. Será que vai até de madrugada? Vendo tudo. Pô, legal demais. Vai ter um spoken word do Henry Rollins. Vai ter um spoken word do Henry Rollins. Sabe o Henry Rollins do Black Flag? Sei. Então, vai ter um spoken word. Não sei se vai ser na nossa noite. Eu gostaria muito que fosse. Conflict. Muito legal. Parabéns. Steve Ignoren do Cress. Vai ser uma coisa maravilhosa. Eu estou muito... Foi esse festival que nos instigou a voltar para a Europa. Porque nós somos convidados pelo DAS, pelo dono do festival. Legal. Parabéns, cara. Obrigado, Lucas. Estão perguntando aqui sobre o quadro atrás de você. Foi pintado pelo Flávio Leão? Esse quadro é do meu amigo Edu, do Questions. Legal, hein? É, lindão. Isso aqui é uma bolex, uma câmera. Eu ganhei numa reforma daqueles... Reforma MTV, sabe? Eu ganhei uma sala e aí um monte de coisa e entra o quadro do Edu do Questions. Isso é bem característico. Ele estava começando a fazer essas coisas. Se você pegar os posters do Questions, isso aqui é bem seminal do comecinho que ele estava fazendo. Depois se tornou uma estrutura da banda até. Ele fez esse rostinho. Ele fez outros rostinhos. Muito legal. A gente está chegando ao fim. Você já falou aqui da turnê, da etapa, festival e tal. Mas quais os planos da edifício do segundo semestre? Álbum novo que a gente começa a gravar daqui 15 dias... Hoje é que dia? Três? Daqui 13 dias. Essa turnê é fora. Finalizar a turnê do Ponto Cego barra 33 anos e começar em 2024 trabalhando o álbum novo. Maravilha. E tocar em todos os lugares do mundo. Convidem-nos que nós vamos. Maravilha. Pode convidar a gente também que a gente vai. Apareçam? Por favor, sejam nossos convidados. Vamos nessa. Vamos nessa. Foi um prazer ter você aqui hoje, Rodrigo. E parabéns por todas as conquistas da banda. Parabéns que tenham mais voos para vocês. Lucas, muito obrigado. Longa vida a eu e Play. Espero que vocês fiquem muito felizes, trabalhem muito e nos ajudem a mudar essa realidade de música via streaming e via redes sociais. E... A gente quer. Muito obrigado pelo convite, cara. Fico muito lisonjeado de falar para meios de comunicação que não dizem respeito só a punk. Isso é muito importante. Eu que agradeço. Prazer. Todo meu. Foi um prazer imenso ter você aqui com a gente. Beleza? Muito obrigado. Até a próxima. E vamos ter outras vezes aí. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Cuida, Lucas. Abraço. Abraço. Abraço.